Platin, eu sei que você já perdeu sua base no seu servidor Platinovsk porque você não conseguiu logar porque a sua conta é logada pelo Facebook Platinovsk Platin, a sua base virou farolim Platinovsk e pode ter certeza que algum Platinovsk usufruiu do seu loot Platina, pode ter certeza aí disso bem Bom galera, olha só, hoje eu vou trazer pra vocês aqui o novo poder de base Pirâmide com parede dupla e loot escondido, tá bom? Bom galera, também já vou falar pra vocês sobre o novo servidor, tá galera? O novo servidor já vai começar agora O novo servidor, tropa, vai ser solo ou duo, tá? Vai ser duo na verdade, né tropa? Então você joga solo se você quiser, mas o servidor você pode jogar até duo, tá? Passou de duo, você toma ban, beleza? Já vou falar pra vocês sobre o servidor, tá tropa? Aqui galera, você vai fazer só o seu quadradinho, nos dois cantos galera, entre a porta e do outro lado da porta, você vai colocar essas duas janelas, tá? Pra fazer a parede dupla, pra quem não sabe, tropa, você vai puxar nove fundações aqui, tá vendo? E aí você vai deixar uma pra trás e vai quebrar as outras oito, igual eu tô fazendo aqui, ó Tá vendo? Ficou uma lá atrás, que é a nona, né? A nove E depois eu quebro as outras oito que eu tinha deixado pra trás Aí você vem nessa uma que você deixou pra trás e vai colocando parede triangular É uma coisa bem fácil galera, mas tem muita gente nova no jogo e ainda não sabe como que faz parede dupla, tá? Já vou mostrar pra vocês também galera, pra não ficar aquele canto feio, ó, tá vendo? Aqui você já ficou dupla, ó Agora aqui você vai colocar a janela de novo E agora você pode quebrar essas fundações aqui, tropa Lembrando galera, que no início do servidor, tropa, você tem que, se você for usar esse modelo de base No início do servidor, você já tem que avançar bastante a sua base, por quê, tropa? Porque você não pode deixar essa janela aberta aí, né bem? A não ser que você já tenha a janela, tá? Aqui que eu tô no servidor mod E aí eu tenho quanta janela dessa eu quiser, né? Bom galera, aqui ó, tá vendo? Se você deixar assim galera, ó, tá vendo? Fica uma fresta horrível aqui E o cara consegue colocar, galera, a bomba dentro da parede E quebra duas paredes lá dentro, tá? O cara não precisa nem quebrar as duas paredes O cara quebra duas com uma quantidade de quebrar uma Aqui, tá vendo, tropa? Olha só, vou fazer mais isso aqui pra vocês verem No final ela fica assim, ó Isso é horrível galera, você não pode deixar assim Como que você vai resolver esse problema, tá? Eu já vi muita gente perguntando sobre isso Vou mostrar pra vocês agora, bem Só que eu desco de novo Galera, aqui, nesses cantos, ó Aqui eu já fiz, tá vendo que ficou certinho, ó Agora eu vou fazer aquele lado de lá Pra vocês verem também como é que fica, tá? Deixa eu só colocar uma parede aqui pra vocês verem Aqui galera, tá vendo? Ficou retinho, ó Não ficou aquela frestona horrível E naquela outra ficou, tá vendo? Aqui ficou retinha Mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, galera Vou fazer naquela outra lá Pra vocês verem, tá bom? Ó, aqui galera Como a fundação tá grudada ali, ó Você puxa a fundação pra lá Se a fundação estivesse grudada desse lado Você puxa pra lá, tá bom? Mas como a fundação tá grudada nesse lado daqui Você vai puxar a fundação pra lá, pra frente, tá? Então você vai fazer a mesma coisa Vai puxar a nova fundação E vai voltar com a ser angular Ó, eu colei aqui Eu vou puxar a fundação pra onde? Pra cá, Platinowski, ó Você vai puxar a fundação pra cá Por que que eu tô carregando isso aqui, meu Deus? Vamos puxar então a nova fundação, né, tropa? Aqui, ó Se você quiser puxar pra lá Você vai ter que... Aqui não dá, tropa Ela vai ficar errada, tá? Você vai ter que tirar daqui Cola a fundação desse lado de cá E aí você vai puxar a nova fundação Aqui eu já tinha puxado já, tá, tropa? Pra poder adiantar Pra não ficar... Pra não ficar muito longo, tá? É só colocar as paredinhas... Esse negócio triangular aqui Esqueci o nome, Platin Filhamos assim, mano, bem O Alfred já começa a esquecer das coisas Platin Já esqueci até que eu tenho base, Platinowski Na verdade, eu não tô nem aí, né, tropa? Se alguém raidar... Bom, se raidar também O loot tá escondido, né, tropa? Se raidar, vai perder 24c4 E se tentar achar o gabinete Vai gastar 48c4 E adivinha? Não vai achar o gabinete E adivinha? Não vai achar o loot Aqui, tropa, agora ficou certinho Tá vendo? E eu só digo uma coisa, Platinowski Sobre esse final de semana Eu digo é nada E digo mais Eu só digo isso Eu vi isso no... No vídeo do Tiringa Platin, olha o Tiringa Ah, falando em Tiringa Eu lembrei da música Olha o Tiringa, olha o Tiringa Tu, tu Lembro da música Mais ou menos assim, tropa Ó, aqui vai ficar tudo duplo agora Drupulo não É duplo Duplo é o duplo mal De qual que vai tomar hoje Da Abrama Platin A Abrami Se você é de menor Não pode tomar, viu, Platinowski E mais, viu Se for beber Quer dizer, se for dirigir Não beba Mas se for beber Né, bem Me chama Eu não queria ir, né Eu não gosto de beber, tropa Mas já que insiste Não vou recusar Bom, tem um novo bug aí, né, tropa A questão do Facebook, né, tropa A minha conta principal mesmo Que é do iPhone Ela é pelo Facebook, né, galera E eu não consigo logar nela Eu não sei se vai voltar isso daí, tropa Eu acredito que Bom, não sei, tropa É, não dá pra Esperar nada do leste, né, tropa Vocês sabem disso Que legal Você vai colocar só isso aqui, ó Aqui, galera Aquela base que eu uso Quando escondi Parede dupla É só isso aqui, ó Mais nada Só que ela é toda blindada, né, tropa Não tem nada de ferro Ah, galera Uma coisa que eu esqueci também, ó Fazer o teto duplo, tá Tem que quebrar essa Essas paredes aqui, ó E colocar o teto duplo Nessa colada aqui, galera Você coloca só de um lado, tá Não, você não precisa colocar nos dois aqui, ó Tá vendo que eu pulei uma? Por quê? Porque ela é colada na outra, tá Você vai colocar isso daqui Só nas fundações que é separada, tá A fundação que tá junto Você não precisa Não é que eu vou deixar reto Por causa do gabinete Ter a parede com janela ali, né Então, galera Eu tô fazendo, no caso aqui Uma base pirâmide Em cima Daquela base do Escondido, tá, tropa Essa base aqui, tropa Até hoje eu nunca levei raid nela, tá, tropa Nunca, nunca, nunca Quer dizer Nunca perdi o gabinete, né, tropa Nunca perdi a base Mas levar raid eu levo 24 horas Porém, galera Eu nunca perdi Sequer uma pistola, galera Nunca perdi uma pistola sequer Nesse modelo de base, tropa Porque o loot fica totalmente escondido E ninguém, galera Jamais conseguiu achar o loot, galera Ninguém Já procuraram o loot Mas por que eu sempre usava Esse modelo de base, tropa Porque como eu jogava solo Solo versus clã, galera Então eu deixava sempre ali Uma pistola Uma SMG Alguma coisa E eu ficava quieto no servidor, tropa Eu não ficava conversando no servidor Na rodada de guerra Então uma dica pra vocês também, tá Pra quem joga solo O certo, galera É você ficar quietinho no servidor Joga o seu jogo Fica quietinho É... E sempre usa A arma, galera SMG Essas coisas pra você farmar, tá O famas Nunca usa a sua arma boa Pra você farmar, tá Por que, galera? Os caras não vão nem querer te raidar Os caras vão ver Que você... Vai pensar que você não é em loot Tem... Aí os caras um dia resolve te raidar Chega na sua base Só tem loot feio, né Só tem... É... SMG Só tem pistola Que você deixa nos baús ali Que é do lado de dentro E na verdade O seu loot tá todo escondido, né Tropa Só colocar isso aqui, galera Que dá meio um buguinho Pra colocar Pronto, aí ó Ficou agora Parede dupla E teto duplo Tá vendo? É muito fácil E muito rápido, galera E também, galera Vou puxar essa afundação Essa base aqui Em duas vezes, tá? Quer dizer Eu vou fazer esse vídeo Da base em duas vezes, tá, tropa? Com o muro também Vai ficar muito grande Que vai ser também, galera Quatro gabinetes Cinco gabinetes na base, tá? Outra coisa que eu esqueci De falar pra vocês também, né, tropa? Essa... Essa base vai ter cinco gabinetes Ah, galera Pra quem quer entrar no servidor solo Ou do lá Eu vou ficar de ADM de novo, tá, tropa? Não vou jogar no servidor, tá? Vou ficar de ADM É... Galera Vou deixar a senha E os... É... Senha e o nome Do servidor aí Na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá Bem, acelera Que o servidor acabou de abrir, tá bom? E também lembrando, galera Se você não for inscrito no canal Bem, já se inscreve Deixa o seu like Compartilhe Vim com seus amigos, bem Porque amanhã tem continuação Nessa base aqui, galera Vou fazer um muro pra vocês Com cinco gabinetes, tá? No caso vai ter quatro gabinetes no muro E um gabinete no centro da base, tá, tropa? Então vai ser mais uma coisa Impossível de radar Galera Esses... Os caras nunca vão vir aqui, tropa Você vai deixar o local do... Do gabinete É... Do muro Você vai deixar blindado, tá, tropa? Como são quatro gabinetes, galera Quatro paredes blindadas O cara vai gastar Quarenta e oito C4 Só pra radar os gabinetes do muro Se ele quiser radar, né, tropa? E aí tem mais o gabinete da base Que vai gastar mais umas trinta, quarenta, c4 Se conseguir radar Que tem mais o rastreador ainda por cima Então é muita bomba, tropa Muita bomba mesmo E esse aqui, galera É um modelo de base que dá pra você usar em blog Dá pra você usar em servidor, é, é, fúria Ó, aqui você tem que colocar isso daqui A primeira, a cantoneira, tropa Pra depois você colocar esses cantinhos aqui, tá? Essas esquinas Pronto, agora aqui você vai colocar só esse daqui, ó E pronto, já vai ficando a piranha, tropa Tá vendo? Já vai começando a ficar bonito, velho Platina, olha a boniteza Aqui acho que não vai dar certo, aqui, velho É, eu tive que quebrar ali Primeiro você tem que colocar a cantoneira Pra depois colocar esses cantinhos aqui, ó Esses triangulozinhos aí Beleza, só fechar aqui em volta da base agora Tentei não cortar o vídeo, tá, tropa? Pra vocês só avancei um pouquinho, né, galera Aumentei um pouquinho a velocidade do Da construção, mas tentei não cortar o vídeo pra vocês, tá bom? Pra vocês tentarem entender bem certinho, galera Como é que faz, tá? Agora aqui no canto de cima, ó Você vai colocar só as cantoneiras de novo A sua alfa também errou Platino Tomou umas ontem, Platinovski Eu só sei que eu vou sair de casa hoje Só Deus sabe quando que eu vou voltar, Platinovski Hoje é sexta-feira, né, bem? Fica passando raiva no leste Pra quê? Platino? Já passou raiva no leste hoje, bem? Fica passar raiva aqui de jeito, né, tropa? Não consegue nem logar no jogo No servidor que eu tô, tropa Tá cheio de base entrando em decay No mínimo deve ser de play, coitado Que tavam, é... É, tavam jogando, né, galera No servidor E aí, é... O jogo simplesmente saiu Não quer entrar de novo Por causa do que é logado no Facebook E agora a base dos caras Tudo tá entrando em decay, tropa E o alfa tá fazendo o quê, bem? Tá pegando o luxo do Platinovski Vivendo de migalhas Platino? Não precisei nem raidar, tropa Vou dominar o servidor Sem precisar de raidar ninguém Já raidei quase todo mundo, na verdade, né? Ó, eu acho que isso vai colocar Só os cantinhos, tropa Você não precisa colocar Essas duas cantoneiras, tá, galera? Eu tô colocando aqui Porque eu não gosto Ficar aquelas frestas feias lá fora, tá? Porque pra quem tá pro lado de fora Fica uma fresta horrível Mas isso aqui é base pra te der... Pra segurar seu luxo, né, tropa? Você não quer base pra boniteza, né? Tem um ditado antigo, né, que diz Boniteza não se põe em mesa Mas só que se você deixar guardado Vai morfar, né, bem? Platino! Olha o ditadinho Ó, tudo duplo, tropa Os caras vão raidar isso aqui Se você brindar essas paredes duplas aqui, tropa Os caras vão acabar de farmar Pra conseguir bomba Pra poder vir te raidar E não vai conseguir raidar Quer dizer, vai conseguir raidar Se tiver off, né, tropa? Só que não vai conseguir Achar o loot, né, bem? Imagina o cara gastar aqui Umas 34 pra chegar lá no meio Chega lá no meio Cadê o loot, bem? Chega lá ter uma pistolinha, né? Eu agora tô zoando com os caras, tropa Porque esse modelo de base É o que eu tô usando agora, né, galera? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô enchendo de fogueirinha Entrando nos baús E tô colocando cadeado Aí os caras chegam Entrando no miolo da base Aquele mundaréu de baú Que já começa a atirar nos baús, né, galera? Gastando ainda Gasta munição pra quebrar os baús ainda Tem mais essa Estraga a arma E aí quebra um baú Chega a lago no jogo E tanta fogueirinha Cai no chão Platino! Ó a fogueirinha, velho Aqui, galera Agora eu vou só alpar isso daqui Já vou aproveitar também, galera E já vou puxar A fundação aqui da porta dupla, tá? Aqui também você vai ter que fazer Porta dupla, tá, tropa? O muro também vai ser duplo, tá? Por quê? Porque você precisa colocar O gabinete do muro, tá, galera? Então você precisa Colocar mais quatro gabinetes ainda no muro Lembrando, tropa Você não pode colocar Os cinco gabinetes na sua base Com a mesma conta, tá bom? Você tem que logar em outra conta Ou tem que estar em duas pessoas, tá, galera? Por quê? Você tem um limite de cinco gabinetes Então se você for Hidar alguém depois Você não vai conseguir colocar gabinete Porque já vai te dar limite de construção, tá bom? Ah, galera Em vez de eu fazer outro vídeo aí Respondendo comentários, tá, tropa? Então é só comentar no vídeo aí, tropa Se tiver alguma dúvida sobre o jogo Eu vou ter o maior prazer do mundo De responder vocês, tá bom? Também vou deixar o meu Instagram Aqui na descrição do vídeo, tá, tropa? Se quiser seguir o Alpha lá, bem É só seguir Platininha! Aí, galera É só quebrar isso daqui agora, ó E é isso aí A base tá pronta Agora vamos fazer no muro, tá? Mas eu vou fazer no vídeo de amanhã, tá, tropa? Pra não ficar o vídeo muito longo Porque o muro demora um pouquinho mais, tá, tropa? Então é isso, tropa Amanhã o vídeo continua Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Foi!